Bom, gente, mais uma vez, mostrando muita coisa bonita na linha Praia Piscina. O calor já está aí, tanto que nós já estamos no horário de verão. Então, se você vai tomar sol na sua casa, nas marinas, ou vai fazer um cruzeiro, presta atenção no nosso editorial, porque tem peças maravilhosas. Nós estamos aqui com a Geneusa para falar um pouquinho de tudo isso. Tudo bem? Tudo bem, Tom. Quanta coisa bonita! Você viu? Nós montamos um mix maravilhoso para mostrar nesse programa, porque veio muita, muita novidade. Esse é um mês, assim, que a loja está recheada de novidade. E agora até dezembro, né? Daqui pra frente, é muito bom comprar, porque você encontra todos os mix de acessórios combinando. Então, você tem a oportunidade de aproveitar todo o verão, né? Já usando agora, desde agora. Você falou de os mix. Eu fiquei impressionada com a linha de acessórios. Você viu? Olha essa bolsa! Que cara boa! Que linda! Palha, couro, corrente. Isso é uma cara muito chique. A palha está super em alta, né? E as correntes também estão lindas. Com um chapéu. Aliás, nós temos aqui, isso aqui é um Panamá, né? Panamá. Olha só, você tem Panamá, inclusive, colorido, né? O colorido, diversas cores. Por quê? Hoje a gente tem a preocupação de... Combinar. Tem gente que gosta de combinar. E a proteção da pele hoje. Ninguém quer... E eu vi que tem muita coisa. Você tem viseira, tem chapéu, tem Panamá, tem bolsa. Tem uma... Tem uma infinidade de acessórios. De acessórios. Que acompanha. Que a compõe. Luxo. Eu queria que você falasse dessas produções aqui, que a gente não mostrou, porque é impossível mostrar tudo. É impossível. Tem muita novidade. Essa estampa da água de coco, esse maiô fica lindo, maravilhoso. Usar uma pantalona, né? Exatamente. Ou com um shortinho. É, e ele é uma peça para usar como roupa mesmo. Na verdade, ele é um própte que você pode usar como roupa e... Ou num cruzeiro, daí eu já tenho um maiô. E essas tramas aí, esse amarrado, dão um efeito muito bonito. Nossa, fica um desenho. Desenho. Maravilhoso. Bom, e tem a linha masculina também, né? Que a gente gravou. As sungas, os shorts, são lindos. Também. A Vix. A maioria dos pequenos são da Vix. Tem uma saia longa, maravilhosa, de crochê. Lindo. O crochê também está em alta renda. Então, tem muito acessório bonito, que pode ser usado como roupa, inclusive. Então, você aproveita o verão com tecidos leves, gostosos de usar, né? E refrescante. Muito bem. Melhor do que a gente falar é você assistir o editorial. Agora, isso aqui é uma pitadinha, porque a quantidade e a variedade de marcas que ela tem aqui seria impossível. Então, a gente procura selecionar as novidades que chegaram na semana. Mas tem muita coisa bonita. Vale a pena você conferir o nosso editorial, que foi gravado externo, na beira da piscina, da casa da Dra. Adriana Rosa, que a gente aumenta no ICDU. Adriana, super obrigada pela sua disponibilidade e por abrir as portas da sua casa. E agora, a gente confere esse editorial aí na linha de praia-piscina, com peças únicas, que você só encontra aqui na Lingericia. É isso? É isso aí, bom. Obrigado. Obrigada a eu. Obrigado. 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 Obrigado.